Aleluia, Deus! Oh, Santo é seu nome, Jesus! Aleluia! Vamos a estar cantando Cante comigo esse louvor Deus não rejeita a sua oração Oração é alimento Cante nessa noite bem forte Aleluia! Cante! Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi Nunca vi o justo sem resposta Vou ficar no sofrimento Oh, basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele esteve Quando Ele esteve Nas suas mãos É a hora de vencer Então ouve Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa Não me faça ouve Que o Deus não for A luz Que vai do céu Deus vai Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espritos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra viver Ele copia Caminha Caminha De noite hoje em dia Quero deslocar Sua bênção Que vai do céu Pequeno Começa pra cantar Começa pra cantar Oh, muito louvor Oh, muito louvor Oh, muito louvor Oh, muito louvor A gente precisa entender o que Deus, o que Deus está falando Escute isso, olha o que Deus fala pra você nesta noite Quando ele fica entre leito É porque está trabalhando Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Meu Deus, a presença de Deus está aqui Quando ele fica entre leito É a hora de Deus Vou entrando o loupe Está o loupe Simplesmente vou Tá chorando o loupe Tá chorando o loupe Precisando o loupe Precisando o loupe Tá sofrendo o loupe Não importa Não importa Não importa o loupe Seu louco Não importa o loupe Seu loucura e bate o meu Não importa o loupe Não importa o loupe Não importa o loupe Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra lhe refechar Ele trabalha pra me ver com a filha Caminha contigo De noite ou de noite Pega sua mão, sua vez chegou Começa a cantar com muito louvor 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 Só que eu te exalto, meu Deus Com muito louvor Salve, ó, cante Com muito louvor 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 Então eu te adoro, meu Deus Então eu te adoro, Jesus A situação está difícil, Deus Mas o que me importa é te adorar O que me importa é te louvar, Deus Por isso eu te louvo Eu te adoro, eu te exalto, Deus Eu te adoro, eu te exalto, Deus E na chão é pra te adorar, Deus Eu te adoro, eu te exalto, Deus Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro 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 Amém. Amém.